As rádios norte-americanas foram, na verdade, as primeiras rádios antes de haver regulamentação de rádios, desde 1906 que havia rádios sendo transmitidos dentro dos Estados Unidos. Em 1914, já tinha 200 rádios transmitindo, em 1914, no negócio que eles chamavam de American Radio Relay League, Liga Americana de Rádio Transmissão Radiofônica, de retransmissão radiofônica. As únicas informações que eu tenho sobre esse período nos Estados Unidos são de um pesquisador canadense, que é o Dan Lander, que tem alguns artigos publicados que fala desse período do início do rádio. Em relação às rádios italianas e francesas, dos anos 70 na Itália e dos anos 80 na França, as rádios livres, isso é um movimento de tentar, de busca de mudança da legislação de telecomunicações, porque tanto na França quanto na Itália, e isso vinha desde a Segunda Guerra Mundial, não havia rádios comerciais. Não havia, senão, rádios estatais. Então, a Rádio Alice, que foi uma rádio criada em 1974 pelo pessoal, os estudantes de Bolonha, da Universidade de Bolonha, junto com o Poteiro Operaio, que era um grupo de esquerda bastante criativo e bastante radical, a Rádio Alice foi um modelo. Eu tenho até um artigo no livro, que é o meu artigo mais procurado na Academia Edu, que é aquele site mundial de... Tem gente do mundo inteiro, volta e meia, vem dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, lendo esse artigo que está em inglês, que chama Radio Alice Through the Looking Glass, Radio Alice através do espelho, que eu tento teorizar o que foi isso, que eu acho a Rádio Alice um modelo para pensar a rádio livre, porque além de fazer, além de ter uma posição política diferenciada e uma esquerda criadora, inventiva, era inventiva em termos de linguagem radiofônica, é isso que eu coloco nesse artigo, toda a teoria que eu chamo de poética estoica, porque a maneira de lidar com o tempo no rádio, a maneira de lidar com o tempo é estoica, é o tempo presente o tempo todo, faziam coisas alucinadas na Rádio livre, tipo, da trote no primeiro-ministro da Itália, o Giulio Andriotti, telefonaram para o Giulio Andriotti dizendo, quem está falando aqui é o... como é que era o nome do cara? Era o presidente da Fiat, Agnelli, Perla Agnelli, e aí o Giulio Andriotti atendeu rapidamente e ele começou a dar os culachos no Giulio Andriotti, porque era uma greve atrás da outra, né, vocês não conseguem, vocês não mandam a polícia aqui, como é que a minha fábrica pode funcionar com esse sistema que não para de ter movimento, de ter confusão, etc., e aí o Giulio Andriotti responde, não, calma, Agnelli, você não sabe se chega aqui na janela que é o ministério, olha para a nossa lá embaixo, é a mesma coisa, é manifestação sem parar o tempo todo, é uma loucura. Então, ele ficou cinco minutos levando um trote ao vivo pela rádio, né, então isso é uma técnica, uma estratégia de fazer rádio, aumentou o preço da carne, de repente o preço da carne em Bolonha aumentou, então eles anunciam na rádio, olha, a prefeitura de Bolonha anuncia que hoje, por causa do aumento do preço da carne que está sendo discutido, vocês podem pegar carne nos açougues sem pagar e sair embora, quer dizer, eles criavam fatos através do rádio, né, imagina as pessoas todas entrando nos açougues, pedindo carne e indo embora sem pagar, porque a rádio falou, né, então, não durou dois anos, essa rádio não durou dois anos, a polícia fechou, é claro, a polícia é do Partido Comunista, né, porque a prefeitura de Bolonha era do Partido Comunista, mas enfim, além da rádio Alice havia centenas de rádios livres na Itália e nos anos 70 e depois na França o Félix Atarri atuou na Itália junto com o pessoal das rádios livres, tem vários trabalhos, escreve muito sobre esse movimento das rádios livres, foi ele que trouxe o Franco Berardi, que foi um dos fundadores da rádio Alice, ele trouxe o Franco Berardi para Paris, né, exilado, fugido, que ia ser preso, estava com ordem de prisão e aí começou nos anos 80 o movimento de rádios livres na França, Rádio Tomate, que era uma rádio ecológica, na França tinha tantas rádios, todo grupelho com alguma posição ideológica diferenciada criava uma rádio e botava no ar, as rádios ficavam pulando uma sobre a outra no dial, era difícil de você ouvir rádio, isso anos 80 na França, especialmente em Paris, né, tinha rádio das lésbicas anarquistas, tinha rádio, o que você pensar como linha, né, de pensamento político minoritário, criava a rádio e botava no ar. Então, esse movimento teve uma potência, que aconteceu no Brasil, a partir da meada dos anos 80, 85 para diante, principalmente em São Paulo, né, começaram as rádios dos universitários paulistas, que tinham nomes muito engraçados, as rádios, eram rádios livres, políticas, inspiradas pelas rádios italianas e francesas, todos eles tinham conhecimento, era um grupo, enfim, de pessoas que estavam na mesma perspectiva política e de pensamento, né. Então, nesse período, você tem realmente uma potência muito grande e uma presença da rádio como meio político, né, o Franco Berardi tem vários livros escritos sobre essa história, a primeira chama-se, primeiro foi publicado na França, um milhão de rádio Alice no ar, não sei o que, florescendo, é um ditadozinho sobre a guerra do Vietnã, que foi traduzido em termos de rádio, eu não me lembro as palavras exatas, mas assim, foi o Guattari que editou, né, ele contando a história da rádio Alice nesse livro publicado em Paris. Depois ele andou circulando pelo mundo inteiro, trabalhando com essa questão da rádio livre, depois que a internet apareceu, o rádio perdeu esse lugar, né, quer dizer, esse lugar e o Franco Berardi continua escrevendo exatamente sobre isso, sobre a mídia política agora na internet, os blogs políticos, as páginas de discussão política, etc., através da internet, eu acho que a internet tornou-se um lugar que era o lugar das rádios, né, de uma comunicação mais localizada, de menor potência em geral, as rádios, hoje são os blogs, tem potência mundial, né, tem discussões, tem blogs de discussão política que são mundiais, mas o espírito é semelhante ao que foi o espírito das rádios, né, das rádios livres nesse período, lá nos anos 60 e 80, na França, na Itália e em alguns outros lugares do mundo. Teve rádio livre no Brasil, como teve na Argentina, no México, né, não foi uma coisa localizável, né, se espalhou pelo mundo nesse período, né, e agora está na internet, mais do que no rádio.